Escola Giraçóis, sétimo ano B. Olá, Marcela. Tudo bem com vocês? Vamos continuar por aqui a matéria do nosso livro e depois, na nossa aula online, a gente pode tirar nossas dúvidas. Seguindo o livro, a gente está agora na página 27 da unidade A. O nosso Reading e o Speaking de hoje é sobre o tempo. O tema é Let's Talk About the Weather. Vamos falar sobre o tempo, sobre o clima. Então, antes de eu trazer as páginas do livro, eu trouxe esse slide para vocês. Aqui no meio ele diz What's the weather like today? Como está o tempo hoje? Na verdade, hoje, aqui para mim, está rainy and cold. Não, não está cold, não. Está cool. Está fresquinho, tá? Não está frio, mas está fresquinho. Então, aqui a gente tem, na coluna da esquerda, as temperaturas, tá? Muito quente, quente, morninho, né? Fresquinho, frio e muito frio, tá bom? E na coluna da direita, na coluna maior, a gente tem dias de sol, de vento, de tempestade, parcialmente nublado, nublado, chuvoso e com neve, tá bom? Então, o único desses climas que a gente não enfrenta no Brasil são os snowy days, tá? No Brasil, a gente não tem dias de neve, a gente não tem esse tipo de clima por aqui, mas os demais a gente tem. Então, eu só quis relembrar ou trazer esse vocabulário para vocês. Algumas pessoas já conhecem, outras não, mas como é a nossa matéria do livro, eu quis trazer as figuras para ficar bem gravado para vocês, cada um deles. Sunny, windy, stormy, potty cloudy, cloudy, rainy and snowy, ok? Agora vamos para a página do livro. Então, agora sim, na nossa página 27, antes da gente falar sobre o clima, a gente vai só relembrar as estações do ano, tá? A gente tem summer, verão, fall, outono, winter, inverno e spring, primavera, tá? As estações do ano no hemisfério norte são invertidas com a nossa, então não esqueçam, quando nós estivermos no summer, eles estão no winter, quando nós estivermos no fall, eles estão no spring, tá bom? Então, temos essas quatro estações, então temos essas quatro estações e agora a gente vai falar exatamente sobre as condições do tempo, tá? Então, ali na primeira foto, a gente vê rainy, rainy, tá chovendo, tá? Chovendo, é diferente de tempestade, ali está chovendo, rainy. No do lado, a gente tem windy, windy, está ventando. Nessa daqui, na página 28, a gente tem sunny, é um dia ensolarado, um dia de sol, tá? Foggy, fog é fumaça, então foggy é um dia nebuloso, é um dia com neblina, tá? Cloudy, que é um dia com nuvens, tá? E snowy, é um dia com neve, tá? Aí a gente tem um pequeno diálogo aqui, eu vou ler para vocês o diálogo, e a gente depois vai passar para o outro slide, mas eu vou ler para vocês, para vocês irem acostumando o ouvido. Então, ali está dizendo, siga a leitura da professora do diálogo abaixo. Então, Carol. How was your weekend, Kate? It was great. Where were you? I was in Rio de Janeiro. Cool! Was it fun? Yes, really good. What was the weather like? Warm and sunny. What was the temperature? About 38 degrees. How was the beach? There were not many people. Então, aqui nesse diálogo, duas amigas estão conversando, a Carol pergunta como foi o fim de semana da Kate, ela diz que foi bom, a outra pergunta onde ela foi, ela diz que foi para o Rio, aí, ah, foi legal, sim, foi muito legal. Como estava o tempo lá? Warm and sunny. Ensolarado e calorzinho, quentinho, tá? Não estava hot, não estava muito quente. Como estava a temperatura? 38 graus. E como estava a praia? Não tinha muita gente, não estava muito cheia. Falando em temperatura, a gente mede a temperatura de maneira diferente do que se mede nos Estados Unidos. A gente aqui mede em graus Celsius e eles medem em Fahrenheit. Então, são medidas de temperatura diferentes, é por isso que tem esse termômetrozinho aí do lado, né? Que o textinho está dizendo para a gente olhar para o termômetro e discutir com os nossos colegas se esse termômetro é igual ou diferente do termômetro que a gente normalmente usa. Normalmente, os nossos termômetros no Brasil, eles só marcam em graus Celsius. E lá, o deles só marca em Fahrenheit. Então, existe uma tabelinha de conversão, né? Mas essa é a nossa diferença de termômetros. Aqui na página 29, a gente está falando das mudanças climáticas e dos desastres naturais, tá? Das coisas que o nosso planeta enfrenta. Então, a gente tem flood, enchente, né? Tsunami, tornado, furacão e seca. Ok? Essas são as cinco mudanças climáticas ou desastres naturais mais frequentes que a gente enfrenta. E aqui, você vai ver como é que está o clima em algumas cidades do nosso país, tá? A gente vai fazer um exercício e vai dizer como é que está o clima em algumas cidades do nosso país. E aí, a gente tem os símbolozinhos, para vocês saberem identificar, o sunny, o rainy, cloudy, porty, cloudy, windy and snowy. E aí, com base naquele quadrinho, a gente vai fazer os exercícios da página 30 e 31. Vou explicar. Aqui nesse quadrinho, né? The weather around the country. O tempo no país, né? Nas cidades do país, around the country, em volta do país. Então, aqui a gente vai estudar pela tabelinha anterior da página 29. Eu vou olhar lá. São Paulo. O que significa aquele quadrinho lá? Está fazendo 30 graus. Rio de Janeiro. O que significa aquele quadrinho lá? Está fazendo 38 graus. E assim por diante. E com base nisso, vocês vão responder essas questões. O número 1. Answer the questions about the weather in some Brazilian cities according to the chart above. Então, eu quero saber, eu quero que vocês me respondam nessas cinco questões, de acordo com o quadrinho acima. E as frases, o nome de cada um desses tempos, como está na página 29. Aqui na página 30, a gente, desculpa, a página 30, essa é a página 31, na verdade. Então, aqui na página 31, a questão número 2 diz Pergunte aos seus amigos qual é o tipo preferido de clima dele. Qual é o clima que ele prefere. Como a gente está distante dos nossos amigos hoje, né? A gente vai fazer esse exercício com as pessoas que moram na nossa casa. Então, pode perguntar para a mãe, para o pai, para o irmão, para a avó. Qual o clima que você prefere? Como você gosta do tempo? E aí, de acordo com a resposta deles, vocês olhem as figurinhas e botem o nome das pessoas embaixo, tá bom? O de baixo, a gente vai ouvir, eu vou falar agora para vocês o script, e vocês vão botar o nome das pessoas embaixo de cada uma das figurinhas, de acordo com o que eu leio agora. Então, prestem atenção. Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Então, podem voltar ao vídeo, ouçam de novo, e aí, botem o nome de cada uma das pessoas, de acordo com o texto que eu li, aonde essas pessoas estavam, tá? E no número 2 E no número 2, vocês ouçam mais uma vez e escrevam verdadeiro ou falso para cada sentença, de acordo com o texto que eu li para vocês, tá bom? Ali está marcadinho de preto, porque o meu livro já vem feito, e eu não ia deixar as respostas para vocês. Então, façam os exercícios, voltem, ouçam de novo os textos que eu li, façam de acordo com o que vocês entendam, e depois a gente corrige junto. Então, por hoje é só. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, mas qualquer coisa, estaremos online todas as semanas, e ainda assim, se quiser tirar dúvida antes, manda para mim que a gente vai resolvendo, tá bom? See you soon, bye bye!